Música Entre a sexta-feira, dia 9 e o sábado, dia 10 de abril, os agentes da Central Integrada de Fiscalização fecharam 15 estabelecimentos entre bares e festas clandestinas em Manaus identificados descumprindo o decreto governamental com medidas para contenção da Covid-19 A maioria dos fechamentos ocorreu na Praça do Eldorado, onde há cerca de seis bares e muita aglomeração O núcleo especializado em operações de trânsito do Departamento Estadual de Trânsito prestou apoio à ação e realizou uma blitz da Lei Seca na área 23 motoristas foram flagrados dirigindo alcoolizados Além dos bares, a Central também fiscalizou oito flutuantes localizados na região do Rio Tarumã-Açu, afluente do Rio Negro Dois estabelecimentos foram interditados e um notificado por irregularidades como aglomeração e até falta de licença sanitária para operação Denúncias referentes a estabelecimentos comerciais ou festas clandestinas que descumprem decreto governamental podem ser feitas a 190 ou a 181 O Disque Denúncia da SSP Beatriz Gomes para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas O Disque Denúncia do Departamento Estadual de Trânsito O Disque Denúncia do Departamento Estadual de Trânsito O Disque Denúncia da SSP